Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. O que é o partido, colocá-lo na neta, direto de um free-kick. Próximo feito. No wonder ele está wheelando em uma celebração. A hat-trick foi uma experiência fantástica e ele fez isso. Ele foi tão confiante e nunca parecia que ele tenha que perder essa chance.